Tem uma coisa que a internet está comentando muito, é sobre BBB. É verdade. Entendeu? Você abre uma página de fofoca, não tem outra coisa. É verdade. É só Big Brother. Por isso, a gente vai agora começar a falar sobre. Eu já quero começar falando de Davi, né? Esse maravilhoso, esse baiano retado de Cajazeiras, né? Preciso fazer aqui, ressaltar isso de Cajazeiras, baiano retado, que tá representando a gente muito bem, tá brilhando, mas infelizmente está no paredão aí mais uma vez. Mas eu sei que vai dar tudo certo, entendeu? Porque eu acredito na nossa força, na força da Bahia. Eu sei também que tem uma pessoa que acredita nessa força, que é a mãe de Davi. É verdade. A mãe de Davi tá fazendo de tudo, muito certo, inclusive, pra deixar o filho na casa. E eu achei uma ideia, assim, genial que ela teve, que foi colocar um carro de som na rua pra pedir esses votos de permanência do filho na casa. Eu achei genial, porque assim, a gente sabe que a internet tem uma força muito grande, né? Mas ela foi ali pro pedido raiz mesmo, pra alternativa raiz, que é colocar esse carro de som aí, pedindo os votos. Eu achei magnífico, Fala. Du, eu adorei, e vou te dizer, viu? Funciona. Demais. Na periferia de Salvador, principalmente, carro de som é uma coisa que funciona. Pois é. A gente aqui, eu que sou da comunicação, você que também é da comunicação, Fih, eu faço certíssimo, minha tia, visão, visão. Pois é. Todo mundo tem aí, na caixinha aqui, né? Uma memória desse carrinho passando, falando alguma coisa, seja o carro do ovo, qualquer outro carro, mas assim, funciona super. E eu tenho certeza que se ele ficar na casa, vai ser por isso também, minha tia. Exatamente. Pode confiar. Davi tá no paredão aí. Teve uma questão com ele, esse fim de ser, na verdade, de ontem pra hoje, né? Ele discutiu aí com outro participante e usou aí termos pejorativos, né? Ele acabou aí se exaltando e usou esse jeito muito baiano de ser da gente, que às vezes a gente utiliza aí alguns termos que não são tão legais. Mas o mais importante é que ele ouviu os colegas de confinamento, entendeu que errou, pediu desculpa e me parece que não vai persistir no erro, o que é muito importante, né? Eu já declaro aqui minha torcida pra Davi. Ah, com certeza, gente. Eu já tô acreditando desde o início do reality que Davi é um grande vencedor. Pois é. E é isso mesmo, Paulo. É o reflexo da sociedade, né? Exatamente, tem que aprender. Enfim. Mas se uma pessoa que tá tentando apagar o brilho de Davi lá dentro, isso tá me incomodando um pouquinho, entendeu? Uma pessoa que a galera já conhece bastante, né? Ele é famoso, ele entrou aí como camarote no reality, que é a Rodriguinho. E aí o Rodriguinho fez um comentário assim, ele tava ali avaliando as pessoas que estavam no paredão, e falou assim, ah, Davi é um simples baiano, ele não tem nada de mais. Um baiano comum. Um baiano comum, né? O que é que ele tem de diferente, minha gente? É baiano, tipo assim, ó, mexeu com um, mexeu com todos. Pois é. E aí, minha gente, eu tô aqui com a minha pipoca já pronta, esperando esse próximo paredão. Pois é, pois é. Eu tô. Eu acho que tem várias coisas aí, né, Edu? Porque ele falou que, ah, Davi é um baiano comum, e já tinha um, que é o Lucas Pisani, esse que tá aparecendo aqui, e que não precisava ter outro. Mas tem tantos cariocas, tantos paulistas, tantas pessoas de tantos, dos mesmos lugares. Por que não, né? Então, assim, aí a gente confirma o que a gente fala sobre essa visão que a galera do Sul e do Sudeste tem, do Nordeste, né? Como se precisasse ter apenas um participante, como se fôssemos todos iguais. Nessa edição, inclusive, tem dois baianos que vêm de lugares completamente diferentes, que são muito diferentes e que parecem aí até estar em grupos opostos. Então, dá pra fazer um Pig Brother, inclusive, se quiser, só de baiano. E que cada baiano vai ser de um jeito. Se você pegar, inclusive, cada baiano de um bairro, ah, não é. Pois é. Um bairro de Cachazeiras, um bairro de São Caetano, Capelinha, tudo diferente. Mas, Rodriguinho, ele ainda continua fazendo alguns comentários que estão aí desagradando a galera na internet. Ele falou aí também de Ludmilla, né? A Ludmilla fez um show no último sábado, inclusive, um show belíssimo. E aí, ela cantou uma música de funk ali que faz parte do repertório. E aí, no final, ele não curtiu o show, assim, 90% do show ele ficou parado. Não curtiu muito. E aí, no final do show, ele resolveu fazer alguns comentários questionando sobre a música que Ludmilla cantou. Enfim, Val, comentários mesmo que estão, de fato, desagradando a galera aí na internet. Eu acho que a galera precisa começar a avaliar mesmo esse tipo de coisa e entender, né? Ele que, antes, inclusive, do reality, foi para o Noa Nice, tirou foto com o Ludmilla, postou a foto ali falando que admira a artista. Então, eu, de fato, não consegui entender. Para mim, essa conta aí não fechou, Val. É, e acho que uma coisa que ele tem que também prestar atenção é que, assim, claro que ele é ele, o filho dele é o filho dele. Mas o filho dele canta também músicas que falam ali sobre sexo explícito e tal. Então, eu acho que antes de olhar para fora de casa, a gente olha para dentro de casa e entende se está tudo bem ali e aí a gente passa a falar sobre pessoas que são de fato do nosso convívio, não é mesmo? Então, eu acho que o filho dele é o filho dele é o filho dele. Então, eu acho que o filho dele é o filho dele é o filho dele. Então, eu acho que o filho dele é o filho dele é o filho dele.